Eu tenho visto Fui ouvido o que tu tem dito todo dia Que não suporta essa luta, essa prova, essa agonia Que não sabe mais o que fazer Que já teve vontade de morrer Pra ver se elimina de uma vez Toda essa dor Eu já te disse como é que vencerás Todo esse deserto Não é desistindo nem parando no caminho Não, não é retrocesso Pois o meu futuro pra você Você nem imagina o que vai ser E eu te garanto que o que eu vou fazer Não vai ser de espantar E se você esqueceu do que te falei Da estratégia que te passei Abre bem os teus ouvidos Pois novamente eu vou te falar Escuta Canta que eu cuido da tua casa Canta que eu cuido da tua vida Canta que eu cuido do teu lar E protejo os teus Canta que eu salvo teu marido Canta que eu te livro do perigo Canta pois o teu louvor Eu tenho recebido Vai cantando vai louvando com meu nome Vai falando vai dizendo que eu sou grande Mesmo que estejas passando pelo vale da morte Mas não temas pois contigo eu sou E não me adoro Com mim agora Minta a glória minha Exalta, glorifica, enaltece o meu nome Faça a obra e não desista E deixa que do resto eu tomo conta de tua vida Ninguém te toca, ninguém te fere Nem te oprime, nem com você mexe Você tem dono, não é sozinho Tens a mim como proteção por esse caminho És meu ungido, meu extroído Não tem por que se lamentar, ficar aflito Eu já falei e de novo eu vou falar Que por você eu passo até o sol parar Já escrevi o teu final, a tua história Sou eu quem estou escrevendo Te alegro após o fim da tua história Termina vencendo Canta que eu cuido da tua casa Canta que eu cuido da tua vida Canta que eu cuido do teu lar E protejo os teus Canta que eu salvo teu marido Canta que eu te livro do perigo Canta pois o teu louvor eu tenho recebido Vai cantando, vai louvando do meu nome Vai falando, vai dizendo que eu sou grande Mesmo que estejas passando pelo vale da morte Mas não temas pois contigo eu sou Me adora, me interagora, me exalta, glorifica Enaltece o meu nome, faça a obra e não desista E deixa que do resto eu tomo conta de tua vida Ninguém te toca, ninguém te fere Nem te oprime, nem com você mexe Você tem dono, não é sozinho Tens a mim como proteção por esse caminho És meu ungido, meu escolhido Não tem por que se lamentar, ficar aflito Eu já falei e de novo eu vou falar Que por você eu faço até o sol parar Já escrevi o teu final A tua história sou eu quem estou escrevendo Te alegra pois o fim da tua história Termina vencendo Já escrevi o teu final A tua história sou eu quem estou escrevendo Te alegra pois o fim da tua história Termina vencendo E aí Legenda Adriana Zanotto